Eu adoro almoçar aqui no Cheiro Verde, porque aqui a gente tem uma experiência super diferente na hora de você se servir e você tem realmente uma grande opção de escolha, tanto nos pratos frios como nos pratos quentes. Por exemplo, tem um dia que eu estou com vontade de comer peixe, hoje tem feijoada, amanhã tem linguiça, enfim, você pode escolher o que você quiser. Sempre tem todas as opções aqui no Self Service para você. E detalhe, tem gente que na correria do dia a dia não consegue vir até aqui, mas tem toda essa variedade em opções de marmitex que vão até você. E com todo esse carinho, olha o capricho dessa marmitex montada, tudo separadinho. É assim que a gente gosta, quando a gente abre e vê que foi feito com todo o cuidado, com todo o carinho, fica mais gostoso até na hora de saborear. Então a dica que eu te dou, pode vir aqui no Self Service, está com tempinho? É pertinho, aqui na Avenida Silos, é bem no meio de toda essa parte da cidade, do centro, dá para você passar por aqui. Não tem como? Liga, pede um marmitex do Cheiro Verde para você. Sou suspeita para falar, adoro estar aqui. E depois daquele chazinho para adoçar o seu dia, hoje de banana com canela, eu amo! É o meu preferido. O Cheiro Verde está aqui na Avenida Silos, número 835. Posso dizer para você que um Self Service como este, completo, delicioso assim, difícil de encontrar. Sou fã e sou suspeita para falar. Cheiro Verde!